Música E a galera acabou desmantendo Vem! Olha que vem dançar no meu desenho Que eu vou deixar Vem! 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 Então na rua Vem! 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 Mais um! Mais um! Mais um! Isso! Boa! 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 Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Tô 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 ligado, né? É uma lei dormida É uma lei dormida É um Mafo Fantástico Teideio Fout continuity É um Mafo Fantástico É um Mafo Fantástico O SEEE FICOU Fazendo, vai cantar Você não, devagadinho, devagadinho Você não tem o chão Eita, maria Vai passar o menino, ratinho Você não tem o chão, vem com o chão Você não tem o chão, vem com o chão Você não tem o chão Fazendo, vai cantar, vai cantar Você não tem o chão Você não tem o chão Você não tem o chão Rancinhos Bora para a roda dos, né Você não tem o chão Você não tem o chão Você não tem o chão Vai na roda Acunha, acunha Mais uma Um, dois, três, vai Larga do Sol E aí Valenço Você vai do Rio Patrícia, o melhor do Brasil O outro da marca E aí Tu quer fulé, fulé, fulé Mulher tá comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé Mulher tá comigo, hein, Valerino Tu quer, Valerino Mulher tá comigo, mulher Tu quer fulé, fulé, fulé Pra tá fora comigo Eu vou ter que fazer essa cantada E aí Eu vou ter que chamar de fulé Cadê? Eu tiro sua, fulé, meu amor Eu tiro sua, fulé, meu amor Eu tiro sua, fulé, fulé Eu tiro sua, fulé, fulé Tu quer fulé, fulé, fulé Mulher tá comigo, mulher Tu quer pressão, pressão Tu quer fulé, fulé, fulé Eita, bimé Tu quer fulé, fulé Mulher tá comigo, mulher Com o lado e 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 com que é mas que porque porque todos Fala Pires, o medalha do Brasil Moço da marca Fala Pires 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 Fala Pires